Olá pessoal, eu sou o Messias Gonzalez e já tô chegando com o radar pra ti aqui na TVE, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Fim de semana batendo na porta e tu ligado com a gente pelo sinal digital da TVE, ou pela internet. Quer saber como? tve.com.br é o endereço, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e te conecta com a gente de qualquer canto deste mundão. E no programa de hoje tem antenado com as principais notícias de entretenimento da semana. Tu também confere uma matéria sobre a exposição Eletrochroma do artista Duda Lana e pra fazer a trilha sonora da tarde de hoje estão com a gente aqui no estúdio os caras de outro mundo. com vocês a banda Rosa de Vênus. Sono na caixa aí, gurizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O mal mudou de lugar Declaramos guerra Feche o peito Há uma bala perdida por aí Tentando te encontrar Nessa atmosfera Não há direito Polir da bolha Antes de ela furar O mal mudou de lugar O que as nuvens Estão me escondendo Amanhã Eu posso estar errado E por amor o que isso faz Ontem eu era outro rapaz E pra sobreviver aqui Me fizeram acreditar Me fizeram acreditar Que pra viver precisa centrar Me fizeram apostar O mal mudou de lugar O mal mudou de lugar Tá aí a Rosa de Vênus Fazendo o som nosso Desta sexta-feira E o aquece pro final de semana Daqui a pouco os guris Tocam mais uma Agora a gente fala Sobre uma exposição de arte É a Eletrochroma Do Duda Lana Que tá em cartaz Até 19 de outubro Na Calafia Art Store Aqui na capital Nas 12 obras da amostra Ele traz uma nova série De pesquisa de tons Que lembram feixes de luz Em superfície de alumínio Confere aí o trabalho do cara Como é que esse trabalho começou? Essa série surgiu na verdade De uma ideia de Substituir os blocos De cores puras Que eu utilizava antes Pelos degradês Então surgiu essa Essa nova linha de trabalho Que eu chamei de Eletrochroma Que opções tu fez De cores? O que é que tem? Como é que se relaciona Com o teu trabalho anterior? O que é que tu suplantou Do trabalho anterior? Na verdade eu utilizo As mesmas cores Na verdade de antes O azul O rosa Que são cores contrastantes Então fica interessante Porque dá um choque No olhar na verdade E para onde é que a gente Direciona esse olhar? Na verdade eu quero Que o olhar Fique Fique no constante estado Vibracional Digamos assim As pessoas olhem As telas E elas fiquem Com o olhar Confuso Digamos assim Fica uma coisa Meio que Meio que difusa No olhar Mais ou menos isso Não, e de fato Causa isso Especialmente quando as cores Se encontram Como é que foi o processo De criação? Quanto tempo tu levou? Fez eles assim Todos de uma vez Numa tacada só? Sim, eu fiz Numa tacada só Foi Mais ou menos Mais ou menos O mesmo meio De processo Eu fui convidado Para 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 Fazer essa exposição Aqui Vou começar já a pensar Em outras exposições Em outras ideias Em outros processos Outras pesquisas Esse meu planejamento É esse mais ou menos É descansar um pouquinho Agora E seguir em frente Depois Com outras pesquisas E etc Tu pensa assim Na arte que tu faz Como uma função Uma forma de explicar De estar no mundo O sentido da arte Na verdade Ele é Super subjetivo Na verdade Não tem Uma Enfim Um sentido social Aqui na minha arte Só que ao mesmo tempo Ela impacta De certa forma No mundo E eu era designer gráfico Interiormente E eu não me senti Exatamente feliz Fazendo design gráfico Eu sentia que faltava Alguma coisa No meu trabalho Faltava alguma coisa E eu encontrei Esse sentido Nas artes plásticas Realmente Então esse sentido Foi Mais alguma coisa Para mim mesmo Entendeu E eu quis explorar isso E levar isso Para o mundo mesmo Tu acha que ela Se coloca Entre o figurativo E o abstrato Ou tu também Não busca conceitos Assim A gente é que Tenta enquadrar Isso Acho que meu trabalho Ele é super abstrato Realmente E ele se encaixa Eu acho Que na arte Talvez arte cinética Na arte ótica Também E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 de Vênus. Bem-vindos, guris. Bom, prazer, prazer estar aqui de novo. Ah, sempre um prazer estar aqui, aliás. E hoje, especialmente, estar aqui lançando um trabalho, lançando esse nosso novo EP que se chama Vertigem. Pra gente é muito especial. Cara, vocês tinham voltado a ser um Power Trio, né? E agora já são o quarteto de novo e falem dessa nova aquisição, aquisição de peso aí, Frank Zappa. Essa é a novidade que a gente trouxe pra apresentar pra todo mundo hoje. Então, ao longo desse trabalho que a gente fez, que na verdade esse EP começou a ser produzido em dezembro, tá? A gente tinha sete músicas que a gente tava trabalhando nelas. A ideia até era outra. A gente iria produzir um álbum, só que aí ao longo da produção a gente contou com a produção do Neto. Sim. E o Neto chamou o Cuca, que é esse nosso brother aqui. E a gente acabou coproduzindo todo esse trabalho com os guris, com o Fernando e com o Gabriel. E a gente foi criando uma ideia bem fechada, assim. Tanto de composição, que aí ele se tornou um EP ali, bem direto, né? Ele tem uma mensagem bem clara ali. E também a estética sonora, né? Ficou bem direto. E então a gente sentiu a necessidade, gravando os sintetizadores e tal, a gente sentiu a necessidade de trazer isso pro palco também, né? Claro. E a gente tá trazendo agora. E o Cuca mandando ver, então, os teclados e os sintetizadores. Tá muito bacana, muito legal mesmo, cara. Lucas, e tu compõe o compositor dessas quatro faixas aí? Eu tive o prazer de compor todo ele. E ele tem um teor um pouco diferente dos outros, né? Até foi um desafio pra mim, porque antes, todas as músicas, desde lá de 2014, nosso primeiro álbum de sincrasia, ele sempre tinha um teor, o amor vinha na frente, né? Sempre eram músicas românticas, né? Mírica, amorosa, predominando aí, né? Isso, e agora a gente... Eu senti a necessidade de falar outra coisa, entendeu? E essas letras falam, essas canções falam sobre que temas, então? A gente tá falando sobre o Brasil, né? Sobre o momento atual que a gente tá vivendo, né? Que é muito tenso. A gente tá vivendo um momento muito tenso pra todo mundo, né? A gente tá vivendo um momento que a gente precisa falar. Eu senti a necessidade de falar alguma coisa. E os guris compraram a ideia. Todo mundo comprou a ideia, que eu acho que foi o mais importante. E a gente juntou isso com essa estética sonora mais densa e o resultado tá aí pra quem quiser curtir, né? Aham. E falando, então, dessa estética sonora, né? Essa base aí mais pesada, né? Essa densidade toda. Onde é que vocês foram buscar referências pra essa sonoridade, velho? Então, a gente misturou várias referências, na verdade, né? Porque a gente trouxe... A gente trouxe aquele stoner, né? Que vem do Queens of the Stonage. A gente pegou aquela nossa linha do Foo Fighters que a gente já tinha. Sim. E a gente misturou com muito sintetizador já mais atual, assim. 30 Seconds, Muse, enfim. Várias referências mais atuais. Tam Impala, enfim. Sim. Vários timbres, assim. E tudo isso com a ajuda do Neto, que produziu, né? Claro. Então, acho que essa troca de informação, assim, que a gente teve foi fundamental pra gente chegar nesse resultado, né? Aham. Cara, e vocês andaram fazendo uma tour aí pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Como é que foi a recepção? Como é que tá sendo a recepção pelo público aí? A gente, ano passado, ano passado, quando a gente lançou o jogo, a gente fez uma tour. E a gente teve uma recepção muito boa do jogo, assim, que foi um single, né? A gente lançou o single e fez a tour. E agora, ao longo desse ano, a gente já teve, desde dezembro pra cá, a gente já tem feito a tour já com essas músicas, né? E a recepção tá muito boa porque elas são músicas, assim, quentes, assim, a gente sente... É muito gostoso de tocá-las ao vivo porque a gente sente a resposta na hora, assim, elas são diretas, elas são duras. Então, elas são... Bah, é muito bom tocar elas, assim, ao vivo. E vocês têm, então, dois álbuns anteriores e dois... A gente tem dois álbuns e dois singles separados lançados. E agora, ICP, né? Ao longo aí, a gente alterou a formação. O Gabriel lançou... O Gabriel é o nosso coringa, né? Ele lançou o... O segundo álbum, ele lançou na bateria, o Gabriel. Já no... Os singles depois ele tocava guitarra e dividia os vocais comigo. Sim. E agora é o grande retorno dele pra bateria. Legal. Cara, e como é que tá a agenda de vocês aí? Tem shows programados? Cara, a gente tem show dia 10 de novembro, eu acho, em Criciúma, na sede dos Abutres. Dia 9 também, estão me soprando aqui no ponto. É, dia 9 em Torres, né? Torres. É isso aí, vá. Na agenda não. Não decorei direito, mas eu acho que é isso aí. Tá certo. Cara, e pra conhecer mais o trabalho de vocês, como é que o pessoal faz, o som tá nas plataformas aí? Enfim, hoje, então, a gente disponibilizou esse álbum que se chama Vertigem. A gente disponibilizou ele inteiro nas plataformas digitais, quem quiser acessar, só acessar lá. A gente tem o nosso Instagram, a Banda Rosa de Vênus, só botar lá, vocês vão achar a gente. Tanto no Instagram, enquanto no Facebook, a gente procura dar atenção pra todo mundo que tenta conversar com a gente e quem escutou e gostou ou escutar nas plataformas, quiser dar um feedback pra gente, isso é bem importante, né? Sim. Porque eu acho que é esse feedback que faz a gente seguir em frente, não só o positivo, mas o positivo e o negativo, né? Qualquer dica, qualquer coisa que for ajudar a gente, eu acho que é importante também a pessoa falar, né? Claro. Então a gente tá sempre com os ouvidos abertos também pra escutar as críticas e tentar sempre melhorar, né? Tá legal, Grisado. Obrigado pela participação de vocês, novamente, né? Prazer, prazer. Estão sempre bem-vindos à casa de vocês aqui. O que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai ouvir a celular, que é a última música desse EP. Que fecha o EP. Então tá, o Radar de hoje vai ficando por aqui, não te esquece que tem reprise desta edição às 11h30 da noite, antes de encerrar. Então a gente confere mais uma música da Rosa de Vênus, celular. Valeu a companhia, um ótimo fim de... e até mais! Você usou um filtro pra parecer legal A vida é um efeito especial Eu queria ser um sujeito normal Mas pra viver aqui é preciso ser o tal Aqui... Tudo é mentira Tudo é mentira Você tentou abraçar-se ser fatal Mas a vida é sempre banal Ouvindo pelo mesmo metal Tentando enganar Tentando enganar Tentando enganar Sem ser letal A vida é uma Amor A vida é sempre banal 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 E não tem que banal Em um celular Quem te fez acreditar Que a vida me cabe Em um celular Você comprou Uma mentira Você comprou Uma mentira 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 Obrigado.